Música Essa foi a minha reação Sem brincadeira Oi gente, bom dia, começando mais um vlog de leitura E a minha gata acabou de pular aqui Neném Bem, ainda não sei que livro eu vou ler hoje Se vocês estão vendo esse vídeo Eu provavelmente já me decidi, então vocês já sabem que livro que é Mas Eu no momento estou tentando decidir que livro Eu quero ler Vocês vão ver eu me decidindo Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite de novo Ontem eu falei pra vocês que eu ia escolher um livro e tal Dos livros que eu tinha Eu escolhi, ainda não vou mostrar pra vocês Mas eu tinha algumas opções Se vocês assistiram o meu último vídeo, vocês viram que eu fiz um unboxing E tinha 12 livros lá Eu vou mostrar pra vocês Bem gente, a minha dívida de Cain eu já estou lendo Eu estou na página 20, eu ainda tenho que terminar Eu tenho que ler e fazer mais vlogs Mas esse aqui não conta, então eu deixei de lado Eu tinha a Vina Invisível de Ed LaRue Eu tinha o segundo livro de De Sangue Cinzas Eu tinha o box de Pássaro e Serpente E eu tinha os livros do Shakespeare Aí o que eu pensei Não pensei em nada Eu decidi que eu ia ler A Vina Invisível de Ed LaRue Porque eu já tinha acabado de ler um livro de fantasia Eu estava lendo a Cotar Então eu não queria seguir com mais uma fantasia Então eu dei um tempo em fantasias e escolhi esse livro aqui Que também, tipo, não é, sabe? Totalmente real o que acontece, assim, sabe? Tem umas coisas de fantasia Mas não é, tipo, esse tipo de fantasia Eu não sei se vocês conseguem entender Então eu também não ia ler Pássaro e Serpente Já que Pássaro e Serpente também é fantasia Os livros do Shakespeare são bem pequenininhos Eu podia ler eles, sabe? Mas eu queria fazer um vídeo separado lendo todos eles Aí eu optei por ler esse livro aqui Não sei se faz sentido na cabeça de vocês Mas na minha face, tá? Então é isso Então o livro que eu escolhi foi A Vina Invisível de Ed LaRue Que é sobre o vlog de hoje Então vocês já sabiam Essa explicação foi toda desnecessária Então, gente Ontem, dia 9 de fevereiro de 2023 Eu meio que comecei o livro Eu parei na página 56 E eu já tô gostando Eu já fiz algumas marcações Algumas marcações famosas Que eu já tinha visto Tipo, não tinha gente falando sobre E eu tô gostando até agora Eu já fiquei meio abalada com o livro Mas eu tô gostando bastante Agora da manhã Eu não vou conseguir ler Porque eu vou ter que sair Mas de tarde eu vou continuar lendo E daí eu falo pra vocês O que eu tô achando do livro Por dentro o livro é bem bonito Uma coisa que eu achei bem diferente É que as páginas, tipo Não são aqui embaixo O número é lá em cima E também tem o nome da autora E o nome do livro Então eu tenho que me acostumar ainda Quando eu for ver o nome da página Não olhar embaixo É olhar em cima Eu meio que já sabia a história Por causa do que o pessoal fala E por causa da orelha, né? Que fala um pouco sobre E o pessoal disse que é um livro bem bom Pra gente pensar sobre a nossa vida Então eu espero que eu goste bastante Outro livro que tem desse jeito De pensar sobre a vida E essas coisas Era a biblioteca da meia-noite Eu li, eu adorei Eu li em um dia só Numa tarde Porque, nossa Eu fiquei viciada Então eu queria muito ler esse livro agora Só que eu não vou poder Porque eu tenho outras coisas pra fazer Mas eu quero ver Se eu consigo ler Tipo, bastante ele Hoje Ah, e se vocês têm um livro Pra me recomendar Já bota aqui nos comentários Também diz o livro que vocês estão lendo no momento Ou o último livro que vocês leram Porque, gente Eu adoro recomendação de livro, tá? Então vocês podem me falar O que vocês quiserem Oi, amigos Voltei do que eu tinha pra fazer E agora Realmente Vou começar a ler Continuar a ler O livro para esse vlog Ok? Então vejam eu aí Sofrendo Ou não Por esse livro Provavelmente Vou sofrer Mas enfim Mostrando É de graça na internet Brincadeira, cara Enfim Música 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 Então gente, acabei de chegar na parte 2 do livro Eu tô gostando bastante Eu tô escutando uma playlist que tem músicas de gente que fez a playlist especializada pro livro Então dá um feeling muito melhor pro livro Tá bem mais depressivo Mas eu tô gostando bastante Tem bastante potencial pra, sabe, eu favoritar E tô gostando muito Agora que eu já cheguei na parte 2, eu vou fazer uns comentários lá no Scooby Se vocês quiserem me seguir, esse é o meu Scooby Ok, e é isso Vou continuar lendo e tô gostando muito Amigos Lili, esqueci de falar sobre o que falava o livro, né Que é esse aqui, A Vida Invisível de Ed LaRue A questão é que a personagem principal, né A Ed, a Adeline Ela meio que faz um acordo Com Deus de noite E agora as pessoas não lembram mais dela Então acontece que essa história Todas as pessoas que estão na vida dela Não vão mais lembrar dela E ela vai viver pra sempre Então é isso que eu tô entendendo até agora Uma coisa que eu tô tendo que prestar bastante atenção É o lugar e o ano que tá acontecendo Porque ela sempre vai voltando pro passado e pro presente no livro Ai, gente Ela citando dos antigos amores dela Que agora não lembram mais dela E a frase Se uma pessoa é incapaz de deixar uma marca no mundo Será que existe? Esse livro tá Bah Top Gente, cheguei na parte que aparece o personagem que lembra dela Tá muito bom Eu tô ainda bem no comecinho Mas tá muito bom Tá muito bom E aí E aí Tchau, tchau Gente, estou na página 216 e já conheço o personagem que se lembra dela E spoiler, pra quem não quiser assistir agora, pula pra esse momento aqui Beleza? Já conheci o Harry, e eu espero muito que ele se lembre dela, meu Deus Gente, quem já leu esse livro pode rir de mim agora, mas eu espero muito que ele lembre dela Eu vou ler o capítulo agora, depois do que acontece lá, pra ver se ele realmente lembra dela E eu tô, tipo, entendeu? Tremendo, espero que ele lembre, meu Deus E ler esse livro fica muito melhor com as playlists que eu tô escutando Se vocês quiserem eu deixo o link nos comentários ou na descrição das playlists Porque é muito bom, parece, tipo, eu leio e eu vejo a imagem com a música Fica 10 mil vezes melhor, é muito, muito bom, gente Muito bom Gente O Harry também fez um quê que tá acontecendo? Ó, estou indo para a parte 4 Já passei da metade do livro Eu acho Sei lá, eu tô na página Tá, já passei da metade do livro Tô na página 254 Tem 500 páginas, então eu passei, tipo, bem pouquinho da metade do livro Mas eu passei da metade do livro e eu estou amando muito Estou viciadíssima Gente, o Harry deu a alma pra aquele cara Por isso que ele não sente, por isso que ele não pode amar aquele outro lá Agora tudo faz sentido Estou muito abalada Galera, simplesmente Não tinha Não, tá Eu tinha algumas teorias sobre o Harry Mas, assim, a Ed Tava falando de tanta gente que eu me perdi Nas partes do Harry Eu só ficava, tipo, meu Deus, ele lembra dela e tal E eu não consegui Sabe, pensar o porquê e tal Eu pensei, ah, por que que ele lembra dela, entendeu? Mas eu não consegui pensar que ele também tinha feito um pacto E eu também não peguei as entrelinhas das outras partes Mas Depois tudo fez sentido Foi tipo um cleque Entendeu? Aí agora eu entendi E agora eu me lembrei de uma que eu tinha Eu jurava que no começo o Harry, né Era o filho da Isabelle Que era aquela amiga da Ed E tanto que Olha aqui, olha aqui Ai, não, peraí E, gente, eu não estava ficando louca Olha só Harry Só que O Harry que está No presente agora com a Ed Em 2014 Não termina com I, né A câmera bugou Não termina com I Termina com Y Mas será que eles têm alguma ligação? Essa era a minha teoria antes Eu achava que ele era o filho daquela Isabella lá E ele também era mortal E eles tinham alguma ligação Não sei Oi, gente Estou na página 300 e pouco Vou dar um tempo agora Tomar banho Lavar um cabelo Daqui eu estou Adorando muito Como eu estou escutando o playlist junto com o livro Está ficando muuuuuito melhor, sabe Está muito mais envolvente E Incrível Eu estou adorando conhecer mais um pouco sobre o Harry Conhecer sobre a Ed Ver como foi a vida do Harry Como que aconteceu Tudo que aconteceu com ele Dessa coisa do pacto Da família dele De ter orgulho dele e tal O que me deixa apreensiva agora É que eu estou vendo só o comecinho, né Do pacto do Harry E que ele está gostando muito Porque ele está com a família dele Mas é só o comecinho E eu estou com medo do decorrer da história dele Que a gente vai vendo com os capítulos Coisas ruins vão acontecer Claro que vão, né Esse livro é triste Um pouco triste Espero que não seja um final triste Mas eu acho que vai ser Eu sou tão traumatizada Que eu tenho certeza que vai ser E, gente Pelo que eu entendi Afeição do Harry muda Com o amor das pessoas Tipo assim Por isso que a Ed Olhava pra ele E lembrava Daquele personagem Que ela criou Quando era mais nova Tipo Sabe? E por isso que a mulher Falou que ele parecia um filho Pra ela Tipo Que lembrou o filho E por isso que o cara Tratou ele tão bem Quando eles se esbarraram Lá no começo do livro Que a Ed Ficou tipo Nossa O Harry derrubou o negócio E o cara Tipo Foi legal com ele É por isso, gente É por isso Eu tô achando muito interessante Muito interessante Boa noite, gente Agora é Nove horas da noite E eu vou ver se eu leio Mais um pouco do livro E eu queria terminar ele hoje Mas eu também não queria Terminar ele hoje Porque eu vou ficar triste Quando eu terminar ele Então eu vou ir devagar Se acontecer Eu terminar o livro hoje Aconteceu Se não acontecer Eu termino amanhã da manhã Tô tentando entender Qual é a desse look E da relação Da Ed E dele Tipo O que está acontecendo aqui Uma hora vocês se odeiam Outra hora vocês são legais Não sei Agora são Dez e onze E eu tô indo pra parte seis Que é a penúltima parte Incrível Eu estou devorando esse livro O Henry Pediu só um ano Só um ano O pacto Foi um ano só É isso? Eu vou refazer a minha reação Quando eu li essa parte Pra vocês, tá? Essa foi a minha reação Sem brincadeira Gente Não Cara A Ed E o Luke Eu já Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu falei Que tinha coisa Eu falei Cara Não A minha reação Foi literalmente Não 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 É sim Sim Mas foi literalmente assim E eu conheço você Você é a única pessoa Que me conhece Respira não pira Respira não pira Agora eu estou sabendo Sobre O que aconteceu Com a Ed E o Luke Eu não tenho comentários Entendeu? Nossa Meu Deus Eu vou surtar Eu tô Eu tô em surto 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 Tô em surto Eu não Meu Deus Tá bom Tá Ela tá com o Luke Sabe que não era amor Porque isso que ela via nele Era o que ela queria ver Né Ela tá se apaixonando por ele Sabe que ele não é humano Que não é amor Mas Ai gente Eu tô ficando Eu não sei o que achar Sobre isso Eu não sei Eu gostei Mas eu tô tipo Não sei gente O que que é isso O que que é isso O que que é isso Tenho muitas opiniões E não tenho opiniões Tenho muitas opiniões E também não tenho opinião Não sei Não sei Gente O Luke disse Eu te amo Gente O que que é isso Eu não Eu não Eu não Não sei o que Sei Eu não sei O que que é isso O que que é isso Eu não sei o que é isso Ele diz Ele diz que ama ela Mas não deixa ela sair da maldição Ela diz Você me ama E ele diz Você sabe que amo Então me deixe ir Gente Uma metáfora para relacionamentos Tóxicos Não foi uma metáfora aqui Porque o relacionamento deles é tóxico Né Tipo sim Mas tipo assim Ai não sei Eu só vou dar opinião Quando eu terminar o livro Cancela Cancela Puta Não podia falar É Era tudo Encenação Para ela se render Mas meio que não sei Porque Ela tem tipo De relança Que ele ficou meio magoado Mas depois ele mudou Então não sei gente Porque ele não é humano né Então não temos como saber É Bem Vou terminar o livro E daí eu falo para vocês O que eu achei Ele é maluco Possessivo Louco Ele mentiu Mentiu E O encontro dela com o Harry Foi tudo armado por ele Não sei Pergunta genuína Ainda estou lendo Cara Ele escreveu o livro E vai ter o nome dela Para as pessoas Lembrarem dela Realmente É muito bom Acabei Simplesmente Agora eu entendi As estrelas Tem sete E eu entendi O que a Ady fez E Sim Realmente O Luke Maluco Louco Totalmente possessivo Meu Deus Meu Deus Ela foi muito inteligente Ela vai deixar ele louco Para daí Acabar o anel pacto E cara Simplesmente muito bom Esse livro Muito bom Muito bom Tchau Tchau Tchau